O governador Rodrigo Garcia anunciou medidas para a segurança pública em um evento na manhã desta terça-feira. No próximo dia 23, será feito o pagamento de R$ 176 milhões em bônus a policiais civis e militares do Estado como reconhecimento do cumprimento de metas nos quatro primeiros meses de 2021. O benefício deve alcançar 89 mil policiais pelo primeiro bimestre do ano passado e mais 95 mil pelo segundo bimestre. O governador Rodrigo Garcia ainda fez um balanço da Operação Sufoco, lançada na semana passada com o objetivo principal de inibir roubos de celulares. Foram mais de 100 prisões realizadas, a apreensão de mais de 5 toneladas de drogas e esse é um esforço que continua todos os dias para que a gente possa dar mais proteção à nossa população. Os anúncios aconteceram durante solenidade na sede da Rota, na capital paulista, em que o governador Rodrigo Garcia assinou um decreto que oficializa a criação da medalha comemorativa dos 50 anos das rondas ostensivas Tobias Aguiar. Ele ainda foi homenageado com a medalha Capitão PM Alberto Mendes Jr. Também receberam a honraria o secretário de Segurança Pública, General Campos, e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari, entre outros.